Como saber se você está com infecção urinária? Os sintomas de infecção urinária podem variar bastante de uma pessoa para outra e de acordo com o local do sistema urinário afetado, que pode ser a uretra, a bexiga ou os vins. No entanto, os sintomas mais clássicos incluem Primeiro, dor ou queimação ao urinar. Segundo, sensação de peso na bexiga. Terceiro, vontade frequente para urinar. Quarto, urinar em pouca quantidade. Quinto, urina muito escura e com cheiro forte. Sexto, febre baixa constante. Geralmente, infecção urinária é causada por bactérias do intestino que chegam ao sistema urinário, sendo por isso mais frequente nas mulheres devido à proximidade do ânus com a uretra. O tratamento para infecção urinária deve ser orientado por um urologista ou clínico geral e normalmente inclui a toma de antibióticos, porque quando ela não é corretamente tratada, pode chegar aos vins, sendo uma complicação mais grave. Tipos de infecção urinária. A infecção do trato urinário pode ser classificada como sendo Primeiro, uretrite, infecção na uretra. A uretrite surge quando as bactérias infectam somente a uretra, causando inflamação e sintomas como Vontade frequente para urinar Dificuldade para começar a urinar Dor ou ardor para urinar Corrimento amarelado na uretra Nestes casos, é aconselhado consultar um médico para iniciar o tratamento com antibióticos de forma a eliminar as bactérias da uretra. No entanto, também se deve manter a região íntima limpa e seca, assim como aumentar a gestão de água. Segundo, cistite, infecção na bexiga A infecção da bexiga é a forma mais comum da infecção urinária e acontece quando as bactérias conseguem passar a uretra e chegar até a bexiga causando Vontade urgente para urinar, mas em pouca quantidade Sensação de queimação ao urinar Presença de sangue na urina Urina turva com cheiro intenso e desagradável Dor abdominal ou sensação de peso no fundo da barriga Febre até 38 graus É recomendado consultar um urologista ou clínico geral assim que surja um ou mais desses sintomas para iniciar o tratamento adequado com antibióticos de forma a evitar que a infecção chegue até os rins No caso de dor nas costas Febre acima de 38 graus ou vômitos Deve-se ir imediatamente ao pronto-socorro Terceiro, pielonefrite, infecção nos rins A maior parte das infecções urinárias afetam apenas a uretra ou a bexiga Porém, nos casos mais graves As bactérias podem chegar até os rins e causar uma infecção mais grave que leva ao surgimento de Febre acima de 38,5 graus Dor forte na barriga, costas ou virilhas Dor ou queimação ao urinar Urina turva Presença de pulso ou sangue na urina Vontade frequente para urinar Além disso, pode-se ainda surgir Calafrios, náuseas, vômitos e cansaço excessivo Já nos idosos, esse tipo de infecção normalmente causa confusão mesmo antes de surgirem outros sintomas No caso de suspeita de pielonefrite é importante imediatamente ao hospital para identificar o problema e iniciar o tratamento com antibióticos diretamente na veia Sintomas de infecção urinária no bebê Identificar os sintomas de infecção urinária no bebê pode ser difícil pois os bebês e as crianças não conseguem explicar o que estão sentindo No entanto, nesses casos, os sinais mais comuns são Febre acima de 37,5 graus sem razão aparente Choro ao urinar Urina com cheiro intenso Presença de sangue na fralda Irritabilidade constante Diminuição do apetite Sempre que surgem esses sintomas é importante consultar o pediatra para avaliar a possibilidade da criança estar desenvolvendo uma infecção urinária Sintomas de infecção urinária na gravidez Os sintomas de infecção urinária na gravidez são os mesmos de quando não se está grávida e muitas vezes a mulher pode ser assintomática só é descobrindo ao fazer um exame de urina de rotina Durante a gestação, a infecção é mais comum devido à baixa do sistema imune e ao aumento de proteínas na urina que provoca maior crescimento e desenvolvimento de bactérias O tratamento para infecção urinária na gravidez pode ser feito com a gestão de remédios antibióticos que não afetam a gestação Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através de exame de urina podem ser realizados outros exames como urocultura e antibiograma para saber qual a bactéria envolvida para decidir melhor o antibiótico Exames de imagem como ultrassonografia e ressonância magnética podem ser solicitados em caso de pielonifrite para identificar as possíveis complicações causadas pela infecção urinária Essas complicações podem acontecer quando o tratamento não é iniciado logo que surgem os sintomas e em casos de pessoas com sistema imune enfraquecido sendo uma situação mais difícil de acontecer O que causa a infecção urinária? A causa da infecção urinária é a entrada de bactérias no sistema urinário dentre as mais comuns estão Este aristia coli cerca de 70% dos casos o estafilococcus saprofitus espécies de proteus e de clepsiela e o enterococcus faicalis Essas bactérias podem entrar pela uretra causando sintomas como dor no abdômen ardência e urgência para urinar e quando continuam subindo chegam até a bexiga e os rins surgem sintomas como febre ou calafrios além de gotas de sangue na urina Infecção urinária é transmissível? A infecção urinária não é uma doença de fácil transmissão e embora a uretra da pessoa tenha bactérias estas podem não se proliferar no seu parceiro no entanto isso depende do sistema imune do parceiro Pessoas saudáveis têm poucas chances de serem contaminadas durante uma relação sexual mas as chances aumentam quando tem um sistema imune enfraquecido Tratamento para infecção urinária O tratamento é feito com os antibióticos indicados pelo médico sendo a forma mais indicada de tratamento O tratamento dura cerca de 7 a 10 dias sendo importante tomar o remédio até a data informada pelo médico mesmo que os sintomas desapareçam antes disso Também é importante beber mais água porque quanto mais urina o corpo produzir mais facilmente são eliminadas as bactérias pela urina Como evitar infecção urinária Para evitar infecção urinária é aconselhado Lavar a região genital externa com água e sabão após a relação sexual Após a urinária e defecar sempre limpar a região íntima de frente para trás a fim de evitar a chegada da bactéria E. coli na vagina já que esta encontra-se presente na região anal e perianal sendo a principal causadora da infecção urinária Esvaziar completamente a bexiga toda vez que urinar para evitar a urina residual que aumenta as chances de infecção urinária Beber mais água ingerindo pelo menos 1,5 litro de líquidos claros por dia Manter uma alimentação rica em fibras para diminuir o tempo de permanência das fezes dentro do intestino o que diminui a quantidade de bactérias dentro dele Não usar perfume ou creme com perfume na região da vagina porque isso pode irritar a pele e aumentar o risco de infecção urinária Manter a região da vulva sempre seca evitando usar roupas muito apertadas e absorvente diário a fim de diminuir a transpiração nesse local Deve-se seguir esses conselhos diariamente especialmente durante a gravidez época em que existe maior risco de infecção urinária devido às alterações hormonais e devido ao aumento do peso sobre a bexiga o que favorece a proliferação de bactérias Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde